Bom dia, malta! Hoje é quarta-feira, só neste momento, 11 horas. Bem-vindos a mais um vlog! Antes de falar sobre hoje, vamos recapitular um bocadinho segunda e terça, que entretanto eu já tinha gravado, mas não fiz nenhuma intro, estão a ver? Eu não vim aqui falar. Então, achei perfeito hoje de manhã gravar, introduzi o vídeo e agora queria-vos deixar com os clipes de segunda-feira, que tive a exame de matemática e de terça-feira, que foi ontem, que tive a exame de análise de dados. E pronto, e como eu não fui às aulas de matemática, fui só lá ao exame ver como é que aquilo era tentar fazer e ainda fiquei lá uma hora e meia a fazer coisas. Portanto, se dá para passar, eu acho que não, mas já ou menos, olhem, fui lá. E por acaso, nesse dia, eu gravei um Reels que acho que se adequou muito. Pronto, estou a ver! Já fiz o que tinha a fazer aqui dentro. E o que é que tinha a fazer aí dentro? Nada! Eu não sei o que é que andei aqui a fazer. Eu não sei o que é que vim para aqui fazer. Pronto, e foi muito isto, eu não sei o que é que eu fui lá a fazer, mas fui, e acho sempre importante nós irmos ver como é que é o exame, a estrutura, que tipo de perguntas é que podem sair, não é? Porque eu vou à segunda fase, não é verdade? E pronto, não perdi nada. Mas sinceramente, nesse dia, neste tema de matemática, estive só a estudar análise de dados, que foi o exame que eu tive ontem, eu não sei como é que correu. E a verdade é que, há quem diga, ah, mas se ocorre bem, ocorre mal. Mas não, há dias, há vezes, que uma pessoa faz exames e não sabe como é que correu. É uma incógnita, estão a ver. Portanto, olhem, não sei, se dá para passar, eu acho que sim. Agora, pensar notas na minha cabeça, é não sei. O meu nível de exigência é, passou tipo daqui, de secundário, vou ter 16, 18, vai correr mesmo bem, não sei o que. E há, o que importa é passar na faculdade. E é verdade, o que importa é passar. Mas, claro que, se eu tiver uma melhor nota, melhor. Mas, estou a ver, pelo menos, já passei. E é só isso. Expectativas baixas, a minha pessoa nunca se desiluda. Mas pronto, e então, olhem, ontem estive a estudar, fiz o exame, ficou bem, fui sedinho para a faculdade, como sempre. E pronto, tipo, eu estava cansada, mas ontem ainda fui passear com os amigos, olha, fui ao Castelo de São Jorge, à Alfama, às Portas do Sol, Mirador de Santa Luzia. Ficamos a passear, depois é que vamos, ao final do dia, a beber uma jolinha ao pé do rio. Depois fui jantar com o Vicente. Portanto, foi incrível. Eu, suposto, também tive que a estar toda a estudar também, porque tenho outro exame agora, na sexta-feira. Mas também é ok uma pessoa parar e tirar um dia. Bem, falando agora de hoje, de manhã, estive aqui a arranjar o meu cabelo, estiquei um bocadinho e depois fiz estes caracóis. Já não fazia caracóis há algum tempo, porque eu agora, ultimamente, tenho que só esticar o cabelo, porque acaba por ser mais fácil. Quando estou a secar, já estico, estão a entender? Pronto, mas disse uma make muito básica. Não pus rímel, porque hoje à tarde, a seguir ao almoço ou à psicóloga. Eu já tenho muitas saudades lá ir. Há muita coisa que eu tenho para falar, especialmente, nesta coisa toda dos erasmos. Os exames estão a correr bem, portanto, nesse aspecto, também é uma orgulhosa. Mas há muita coisa e depois também o carro que eu tenho. Fico muito nervosa só de falar disto. Mas pronto, estou com um bocado receio a conduzir. Nem quando não tenho conduzido, estou-me um bocado traumatizada e sei que tenho que ir falar sobre isso. Sexta-feira há mais um exame. Eu sei, também estou frustrada com a vida, é normal. Mas pronto, é esse o plano. Vou fazer a minha tudolistezinha dos planos que eu tenho para fazer. Antes de me sentar à frente da secretária, queria-vos mostrar o lucro de hoje. Estou a usar esta camisola assim, de malha, muito fofinha, com cores pastéis. Ah, entretanto, anel a condizer. E as unhas ficaram muito fofinhas. Ainda bem que fui fazer as unhas no sábado. Gostei muito deste design. Acho que está muito queridinho. Pronto, depois, calças de ganga. Estas aqui são mega elásticas, bem confortáveis para eu estar em casa. Não me deixam nada apertada, estão a ver. Estou muito confortável. Entretanto, já são 4 da tarde. Tenho aqui o meu cofezinho. Acabei de chegar a casa. Entretanto, parece que eu tenho mesmo franja. Mas não, isto foi só a forma como eu fiz os caracóis. Mas está qualquer coisa. Pronto, olhem, voltei da psicóloga. Amei. Claro que chorei. Eu pensei que eu não tinha posto de rimela hoje de manhã. Mas há bem-me precisar de ir lá, porque falar de imensa coisa, lá está. E é mesmo importante. E eu aconselho mesmo a que vocês vão. Porque são profissionais, estão a ver. E a saúde mental tem que cada vez mais ser valorizada e temos que dar mais importância a isso. E eu sei que muita gente pode ver. Ah, o preço, tipo, varia entre os 30 a 70 euros por consulta normalmente. Ah, é boicara e tal. Mas é um investimento que vocês estão a fazer na vossa saúde mental e cada vez mais. Nós temos que pôr mesmo a nossa saúde mental em primeiro lugar, senão o resto das nossas coisas na nossa vida não vão correr assim tão bem. Todos teremos traumas, coisas para resolver, estão a ver. Eu acho mesmo importante, íamos falar sobre isso. Hoje eu vou dar tarde. Tenho que ler 5 trabalhos de grupo, porque no meu exame de sexta-feira vão ser algumas perguntas sobre os trabalhos que os grupos da minha turma apresentaram. Portanto, tenho que ler os trabalhos de grupo, resumir, pronto, e ter algumas palavras-chave, coisas importantes, porque podemos levar apontamentos. Portanto, quero levar alguns apontamentos sobre os trabalhos de grupo. E pronto, depois mais ao final do dia, apesar de já serem 4 da tarde, queria ir ao ginásio. Se parece ser um cara de cabeça, ontem era suposto ter ido, mas olhem, como estive a andar também em Castelo de São Jorge, ao final eu estive a andar para Lisboa, fiz assim um cardiozinho, um bom passeio. Foi subidas e descidas, portanto, treinei, foi um treino diferente, mas gostei. Mas bom, gostava de ir ao gym e é isso, portanto, bora lá, mãos à obra para fazer valer o meu tempo e depois, ao final do dia, aproveitar-se então para ir ao ginásio, tirar um tempo para mim e treinar. Portanto, cheers to that, let's go! Bem, eu queria-vos mostrar o que é que eu estava a fazer aqui no computador. Então, estes aqui são os resumos que eu, entretanto, tenho das aulas, fui resumindo, pronto, são quantas páginas? 29 páginas, só assim. Mas eu ainda tenho que, sei lá, reduzir aqui algumas coisas para ficar com menos páginas. Pronto, estes aqui são os apontamentos que uma amiga minha fez na aula. Ai, esperem lá, tenho que pôr aqui o cursor. Pronto, são aqui 4 páginas, sim. E eu vou ver, basicamente, quer dizer, já vi, se tenho estas informações todas que estão aqui, completar com os apontamentos que eu tenho. Pronto, porque podemos levar estes apontamentos para o teste e eu quero ter a certeza que tenho aqui tudo direitinho. E pronto, isto é uma ótima forma e agora de estudar e conciliarmos a matéria e ver se está tudo ok com apontamentos. Pronto, e agora tenho que ir ver trabalhos de grupo. Portanto, aqui temos então o primeiro trabalho de grupo que eu vou ler. Tem 24 páginas, portanto, vou-me divertir. Aqui, a ler isto. Bom dia, aqui temos o Serap todo pronto. Até acendi uma velhinha para ver se uma pessoa está mais iluminada. Estou aqui pronta para começar a ler o trabalho. Mais um. Tenho que acabar de resumir este. Fiz aqui o meu cofezinho com bebida vegetal de soja. Entretanto, já aqui mexi a canela. Vejam só que fica mesmo bom. Tem imensa espuma. Ótima consistência. Recomendo imenso. Depois, duas terradinhas com ovo estrelado. Isto aqui tem orégãos e paprika e sal. Está mesmo bom. Falta aqui o abacate, mas pronto. Olha, não há abacate em casa. É o que temos. E depois, este menino não é Kali. Está aqui prontinho para ver se tem um bocadinho de pão. E está, espera, que eu acabo de comer para depois ir passeá-lo. Bem, entretanto, já é uma da tarde e aqui ainda vou almoçar. Já fiz três trabalhos de grupo. Acho que eu, tipo, ler e resumir porque, pronto, temos que levar apontamentos. Entretanto, recebi as notas da primeira cadeira que eu já fiz. Acabei com 16 cadeira. Estive 16 no exame. Estou bem-me contente. Também já sabia que o exame tinha corrido bem. Portanto, umas 16 é uma ótima nota. Portanto, até acabou por dar, assim, uma motivaçãozinha extra para continuar a trabalhar. Porque, sinceramente, eu estou mesmo cansada. Sinto mesmo burnout com tanta coisa, com tanto exame. Estudar, 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 estudar nunca mais acaba. Portanto, olhem, foi bom. Esta ótima notícia. Mas a verdade é que ainda tenho, para aí, mais três trabalhos de grupo para resumir. Um vídeo para ver de uma aula que 15 minutos... Uma apresentação importante que também vai sair. Tenho que ir imprimir estes resumos. Já acabamos o exame. Oh my god! Uma palhinha. Canelas ali. Faz muito gira. Pronto, estamos aqui. Viemos passear um bocadinho. Mais um exame feito. Máfia está aqui a ver tudo. Diz olá! Olá! Já sabem qual é o destino de Erasmus? Não, ninguém não sabe. Como é que foi o exame? Foi bem, foi bem, foi bem. Dá para passar? Não dá? Dá! Isto com consulta passa de sempre. Com consulta deu certo, não foi? Bem, pós exame, estamos aqui no Franky's. Nunca tinha cá vindo. Vou só comer umas batatinhas porque depois tenho um almoço de aniversário. E pronto, temos aqui mais metade do... Entretanto, passaram-se uns dias. Esqueci-me de terminar este vlog. Portanto, queria dar feedback e update do exame. Negociação. Correu bem. Aliás, eu hoje recebi as notas. Tipo, só passaram 3 dias. O que foi? O pessoal foi mesmo rápido a corrigir. Estou mesmo contente. Estive 16. Portanto, estou muito contente. Terminei com 16. Eu estava assim... Não sabia bem como é que tinha corrido este exame. Tipo, tinha corrido bem, mas não sabia se estava para ter uma boa nota. E pronto, está bem. Whatever. Partiu 16. Estou muito contente. Já soube 3 notas. Passei a contabilidade. Estou muito contente também. Vou à melhoria. Porque quer melhorar a minha notita final. E pronto, olhem. Este feedback. Agora estou a estudar porque amanhã tenho 3 anos de marketing digital. Então, olhem. Continuamos aqui na luta. Espero que vocês, pronto, estejam bem e que os exames estejam a correr bem. Confesso que já estou muito cansada. Já não aguento mais. Mas pronto, olhem. Foi ótimo ter ido almoçar com os meus amigos. Durante a semana também ter ido passear com o Vicente. Por Lisboa. Sem dúvida que estas pequenas pausas fazem a diferença. E como vocês estão a ver, dá perfeitamente para passear e conseguir ter bons resultados. Estou muito contente com este 16. E pronto, olhem. Eu me despedi de vocês. Um grande beijinho. E vemo-nos no próximo vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo.